Óh, óh, óh Ôh, óh É ombro Óh Ôh É o que é isso? Ôh É o que é isso? É o que é? É o que é? Doi Doi Mais um estresse, na deda, e vem pra ver o avô Não conseguiu, não conseguiu! O que foi que já fez ele? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL